E aí galera, se tu tá em casa já há um tempão de quarentena que nem eu, quer dar um passeio assim pra esparecer a cabeça Uma dica de passeio pra vocês, ó, vem aqui na barragem do Salto aqui em São Francisco de Paula É um lugar que tu curte a natureza, tu tem poucas pessoas aqui e não tem perigo Nós estamos aqui tudo de máscara aqui pra quando tiver que conversar com alguém, né? Vem aqui esparecer a cabeça Tchau 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 Ó galera, aqui é a barragem do Salto, ó Agora é época de seca, né? Faz muito tempo que não chove, então a barragem tá com nível baixo de água, ó Mas quando tá época de chuva, a água cobre essa barragem aqui, ó Daí fica todo esse paredão aqui de 10 metros de altura e fica coberto de água E aqui nós estamos, é um pessoal passa de carro aqui, ó, uma estradinha, eles estão reformando agora Tchau 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 mais baixo passa também. Ô gurizada, vamos tomar um um cafezinho agora aqui ó pra quem não sabe esse aqui é o meu mano Dilson minha mana Rosalie faz um mês que eu não vejo mano por causa dessa quarentena aí uns dois meses que eu não vejo a mana e estamos aqui agora viemos de máscara dentro do carro agora tiramos só pra comer um lanchinho aqui na barragem do salto aqui em São Francisco de Paula dessa barragem ó é legal aqui quando quando o rio tá cheio daí esse paredão aqui fica um paredão cheio d'água tá passando jipão ali agora passando um troller aqui mas aqui é tranquilo viu passou uns carros uns hatchzinho passou aqui depois nós vamos passar lá acho ali e aí 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 se tu gostou desse vídeo clica no joinha embaixo da tela se tu ainda não é inscrito no canal é barbado a escrever é só apertar o botão inscrever-se aí embaixo para não perder os próximos vídeos e aí É São Francisco de Paula. Tem uma praça, onde eu ia esquecer, que nós fomos que tem uma igreja. Pé de antiga, né? Ah, que legal essas fotos. Não tinha vindo aqui, mano. Tá fechado aqui. E aí, gurizada. Até a estátua aqui de São Francisco de Paula, tá com máscara, se protegendo do Covid-19. E olha lá a igreja. Aham. Ah, que bicho feio. Meu Deus, esse aqui pegou o corona. Aqui, olha o Manaus, as hortênsia e o monte. Ah, isso aqui é lindo, na primavera. É muito bonito. É, galera, não adianta, olha lá. Olha lá, olha o vandalismo ali, ó, tá pichando ali, ó. Olha lá, cachoeirinho esteve aqui, ó. Olha lá, gente do céu. Quando é que a gente achou que ia viver, né, pra ver isso? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus.